Viajantes do Tempo, nesse vídeo eu vou estar falando de algumas evidências que provam que eles realmente um bicho. Então, fica até o final do vídeo e bem-vindo ao Sobrenatural. Um dos argumentos dos céticos sobre viagem no tempo é que se ela fosse possível, se fosse realmente verdade, os viajantes poderiam visitar a nossa era e ser flagrados usando tecnologia avançada. Onde estão esses viajantes do tempo, distraídos ou espertalhantes? Vamos então ver esse vídeo. Bom, essa cena ficou muito famosa alguns anos atrás, quando o cineasta George Park notou uma senhora caminhando que parece falar ao celular. Mas será mesmo um celular? Bom, gente, óbvio que em 1928 não havia telefones celulares e também não haviam aparelhos auditivos. Se você tivesse algum problema de audição, teria que usar uma espécie de corneta, que é o mais rústico dos dados, que era tipo um chifre de animal, era feito com chifre de animais. Em alguns eram compridas e curvas, enquanto outras tinham uma forma mais compacta, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, realmente, dizem ser uma viajante do tempo, utilizando um celular. E aí, o que vocês já acham dessa cena? Também chamado de O Fantasma de Petit Channel, é um caso de viajante no tempo involuntário. Segundo os relatos de duas acadêmicas, Eleonor Jordan e Charlotte M. Mobley, elas acabaram viajando para o passado, enquanto estavam visitando Petit Channel, até o período da evolução francesa, e viram Maria Antonieta, o Conde de Wagner e outras pessoas. Bom, enfim, essa viajante do tempo foi involuntariamente, né gente? Bom, mais um caso de um viajante do tempo distraído. Uma moça foi filmada saindo de uma fábrica em Massachusetts, em 1938, falando ao celular. No entanto, a moça viajante do tempo foi identificada pelo seu neto, tratava-se de Gertrude Jones. E na época, com 17 anos, ela estava testando uma tecnologia de ponta da Dante, um protótipo de telefone sem fio. Infelizmente, o tal telefone sem fio não foi apresentado, o que é mais difícil. Um viajante do tempo ou um telefone sem fio em 1938, gente? Você decide aí o que vocês acham em relação a isso. Outro caso de viajante do tempo involuntário, ou então comandante, Robert Victor Goddard, foi inspecionar um aeroporto chamado Zim. Ao chegar lá, o local estava dilapidado, com bacas comendo, a grama que crescia nas taxaduras do concreto. Saindo dali, ele encontrou um mau tempo e resolveu voltar ao campo abandonado. Só que, subitamente, o tempo tinha mudado para dia claro, com sol. E o campo de pouso abandonado não estava mais abandonado. E sim, em estado de novo, com mecânicos vestido uniforme azul e duas aeronaves amarelas na pista. Uma das quais ele não conseguia identificar. Bom, quatro anos mais tarde, ele começou a pintar seus aviões de amarelo e os uniformes dos mecânicos passaram a ser azuis. Então, está aí mais o viajante do tempo. Bom, em uma foto aqui que registra a cerimônia de reabertura da ponte sobre o óculos em Woodbridge, Colourde, Tânia, no Canadá, em 1941, dá para ver ele se distraindo do viajante do tempo usando óculos escuros estilosos e uma camisa muito moderna. No entanto, o mais moderno que fosse, os óculos não eram novidade em 1941. Também o que o viajante está usando é, na verdade, um suéter de um time de hopper. Além do mais, sinceramente, o pessoal de 1941 é um pouco lento para identificar adereços do futuro. Já que ninguém está estranhando o sujeito e as suas roupas ali modernas, até demais para a época. Essa cena está no filme Fort Apache, do saudoso ator e diretor Joe Wayne, de 1948. E mostra e rende ponta usando um iPhone, ok? É uma iPhone? É algo mais trivial. Um bloco de notas? Você sabe, papel, lápis, uma capa de foro, enfim. Bom, um homem foi atropelado na Times Square em junho de 1950, vestido com roupas do final do século XIX, com um bar e cerveja, uma conta da lavagem de uma carruagem e cuidados com o cavalo. Uma carta datada de 1876, 70 dólares e cartões de visita. Tudo novinho. E o mais impressionante é a descrição que batia com a denúncia do desaparecimento de um certo Rodolfo Pence, que sumira, nada mais nada menos, em 1876, quando ele tinha 29 anos. Parece enredo de filme, né? Não parece? É, o cineasta Jake Fennett fez uma história culta de ficção científica em 1951, exatamente com este enredo. Mas tem gente que usa a história como evidência de viagens no tempo desde os anos de 1970. Segundo, dois homens, Preston B. Nicholas e A. Bitton, havia um túnel na base da Força Aérea de Montaigne que permitia ao cientista voltar no tempo até 1943. A história começou nos anos de 1980, quando a dupla iniciou uma recuperação de memórias reprimidas e de ter trabalhado em um laboratório. Um laboratório fantástico, com experiências de teleportação, dimensões paralelas, viagem no tempo, guerra psicológica e contato com anelígenas, experimentos com percepções extrasensoriais e poderes paranormais. Tudo, tudo gerenciado por Nicota Teclas, cuja a morte teria sido falsificada. E quando abrir o museu em Mountain Point, você poderá visitar a instalação e conferir por conta própria, já que o local foi fechado em 1969. Se você fosse um viajante do tempo, por que perder tempo aparecendo com o celular em um filme de Charlie Charlie? Se você poderia usar informações sobre a Bolsa de Valores e fazer uma fortuna. Essa é uma história do jornal Wiki World News, segundo a lenda, com um investimento inicial de cerca de 800 reais, cerca de mais ou menos 1.600 reais, o esperto viajante do tempo, Andrew Fertz, que conseguiu juntar 350 milhões de dólares, cerca de 700 mil reais em duas semanas, com investimentos inesperados, que renderam muito e que não podem ser explicados pela SOC. A história é divertida e você pode encontrar outras que são divertidas quanto essa, você pesquisando por aí sobre viajante do tempo, do tempo, e pode ter certeza que você vai encontrar essa história. Um caso interessante ocorreu também entre 2000 e 2001, um certo John Dittor postou algumas mensagens em um fórum da internet, alegando ser um viajante do tempo e ter vindo de 2036. Ele até mesmo descreveu sua marca do tempo, além de falar de eventos futuros. Até agora ninguém conseguiu montar há mais um tempo e nenhum dos eventos que ele anunciou realmente aconteceu. Bora falar mais um pouquinho então de viajante do tempo. Né? Nord Vicks viajou por um buraco de minhoca em sua cozinha e acabou encontrando um velho que tinha a mesma tatuagem que ele. Sabendo que ninguém acreditaria em sua história, filmou o encontro. Esse foi o caso de marketing viral feito para a companhia de seguros sueca AMR, executado pela empresa Force e Bonderford. Acho que é isso. E viralizou realmente, gente. Viralizou realmente. E todo mundo acabou acreditando nesse vídeo. Gostou aí da matéria? Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreva no Sobrenatural? Curte e segue a nossa página no Facebook? Dê sua opinião sobre viajante do tempo. Você acredita? O que vocês acham nessas histórias aí? Será que é real? Tem alguma evidência parecida? Deixe nos comentários. Escreva do joinha. Sua opinião é muito importante. Até o próximo Sobrenatural. Tchau, tchau.